Quando eles passam pro mundo real, e tem a cena que tu comentou do cara botando a mão na bunda, ela dando um soco nele e tal... Ele é isso aí, né? Eu acho que ele tá ainda dentro do que ele deveria estar. Mas quando vai pra Mattel, que pra mim foi uma sacada muito legal eles botarem a Mattel, conseguirem fazer essa piada com a Mattel, fazer alguma piada ali com os diretores, os presidentes e tal, eu acho que eles se passam muito, sabe? Esse núcleo pra mim é o ponto mais baixo do filme. E aí eu também acho que ele chega num nível de ficar um pouco tosco às vezes, sabe? Aqueles momentos da perseguição dentro da Mattel, com os caras correndo e tal, dá pra gente tentar entender a intenção da Greta Gerwig e tal, mas eu acho que ali o filme tem o seu ponto baixo, sabe? Eu acho que ele fica meio tosco ali. É, eu até acho que perde um pouco do impacto do que eles estão querendo criticar, né? E aí